Maria Carvalho procura emprego de professora. Telefone 99328244. Antônio Bueno quer trabalhar de pedreiro ou carpinteiro? 99006304 é o telefone dele. Elias de Chaxim quer trabalhar de borracheiro ou pintor metalúrgico? Contato 9815 0736. Vilmar Salgado tem experiência de polidor automotivo? Telefone 98359375. Daiane Prado, 23 anos, pode trabalhar na área de vendas? 97907815 é o telefone. Alice Martins tem experiência em vendas? Telefone 98093437. O Michel curso 5º período de engenharia civil e procura emprego na área. Telefone 88979266. Jardel Soares é soldador profissional. 99773261. Música Música